Olá, aqui é o Vitor e hoje eu vou falar quanto renderam minhas vendas cobertas em abril. E antes de começar, eu já quero dizer que nada do que eu vou falar nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Performance passada não é garantia de performance futura e esse vídeo tem um caráter meramente educacional. Até porque as operações que eu tô mostrando aqui já aconteceram, né? Então não teria nem como ser uma recomendação. Vamos lá então, pra abril eu fiz três vendas cobertas, tá? E como vocês sabem que eu não gosto de enrolação, já vou botar as três aqui embaixo no vídeo pra vocês darem uma olhada. E eu vou comentando uma a uma com vocês ao longo do vídeo. Então vamos lá, a primeira venda coberta que eu fiz foi em Vale, tá? Vale 3. Eu comprei Vale a R$48,05, tudo bem? Já tem um tempinho, foi no final do ano passado. E eu já venho fazendo venda coberta com ela desde janeiro. Então já recebi aí uma boa grana fazendo venda coberta em Vale desde janeiro, tá bom? Eu fiz venda coberta agora pra abril com strike em R$50,80, tudo bem? Vai vencer agora no dia 20 de abril. E isso me gerou 2,4% de rentabilidade. Uma rentabilidade muito boa. Então dá pra ver ali, né, que eu vendi as opções a R$1,13, né? Daí que vem o 2,4%. Paguei R$48,05 e vendi as opções a R$1,13, tá? Tudo indica que essa opção vai virar pó, tudo bem? Então eu vou ficar com todo esse prêmio que eu vendi pra mim, no meu bolso. E aí mês que vem tem de novo. E aqui tem uma conta legal. Se você gosta de Vale pro longo prazo, e você tivesse feito essa exata operação que eu te mostrei aqui, com 200 ações de Vale, né, venda coberta com 200 ações de Vale, você teria recebido aí R$226,00 em um mês, tá bom? O que já seria suficiente pra mais do que pagar o preço do curso que te ensina a fazer essa própria operação. Então vamos lá, a segunda venda coberta que eu fiz foi em Uzi Minas, Uzi 5, tudo bem? Então o que eu fiz foi, eu comprei os Uzi Minas esse mês. Não é uma empresa que me enche os olhos pro longo prazo, tá bom? Mas ela tá muito descontada com relação ao valor patrimonial dela. Então eu achei que era uma hora oportuna pra eu ter entrado nessa operação. Comprei esse mês a R$4,67 e fiz uma venda coberta lá com strike em R$5,00, né? Eu esperei ela dar uma subidinha pra poder fazer essa venda coberta. Embolsei nessa venda coberta R$0,27, que dá mais ou menos 5,8% do valor que eu gastei pra poder adquirir as ações. Bom, e se você tivesse feito essa mesma exata operação que eu fiz com 800 ações de Uzi Minas, ou seja, tivesse investido R$3.736 comprando ações de Uzi Minas e feito a venda coberta, você teria recebido R$216,00, que é um valor maior também do que o preço do curso que te ensina a fazer essa operação. É legal notar que nesses dois casos que eu citei até agora, eu fiz a venda coberta com strike acima do preço que eu adquiri a ação. Ou seja, caso as ações disparassem e eu fosse exercido, eu teria apurado lucro nas opções e também lucro nas ações. Mas o lucro da ação eu nem tô contando pra esse caso aqui, eu tô falando só das opções, beleza? Então vamos seguir. Bom, e antes de eu te falar a terceira venda coberta e comentar ela, eu queria te dizer que se você não sabe do que eu tô falando, do que se trata uma venda coberta, eu tenho um vídeo que explica só o que é essa operação e como ela funciona. Esse vídeo aqui, ó. E eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui na descrição, tá bom? Você pode ir lá e assistir um vídeo explicando como é a operação e como se faz. Além disso, eu queria te dizer que eu tenho um curso que ensina do básico até a primeira venda coberta. É um curso bem de entrada no mundo das opções, ideal pra quem tá começando e nunca operou opções na vida, tudo bem? O link pra esse curso vai tá aqui também, vai ser o primeiro link da descrição. Bom, esse curso ele tem um valor bem baixo, tá? E o meu desafio é fazer com que os alunos recuperem o valor do curso já nas primeiras operações, de preferência na primeira. E isso é bem possível, como eu acabei de mostrar nas duas últimas operações que eu citei aqui nesse vídeo. Bom, e além de estar num valor promocional esses dias, esse curso também vai com dois bônus. O primeiro bônus é uma garantia de sete dias. Ou seja, se em sete dias, por qualquer motivo, você estiver insatisfeito com o curso, basta você pedir o reembolso dentro dessa data, né, de sete dias, que eu vou reembolsar todo o valor do curso pra você. O segundo bônus e o mais legal de todos é que tá tendo um grupo no Telegram, em que eu vou estar no grupo e também os seus colegas de curso vão estar dentro desse grupo. Então lá você pode tirar dúvidas sobre a operação diretamente comigo, e também trocar ideia com os seus colegas de curso, compartilhar os conhecimentos que vocês estão tendo, as experiências, e também, se vocês desejarem, compartilhar com seus colegas as operações que vocês estão fazendo. Então a minha ideia é criar realmente uma comunidade pra ficar discutindo ali a venda coberta e tirando eventuais dúvidas que possam ter diretamente com o professor. Então esse é um bônus bem legal. Eu sinceramente não sei por quanto tempo eu vou manter esse curso por esse preço. Então se eu fosse você, eu clicaria no primeiro link aqui da descrição e adquiriria o curso Aprenda Venda Coberta. Então voltando aqui pro vídeo, vamos falar sobre a terceira operação, que foi com o Ambev, tá? Bom, então esse mês, né, eu comprei um pouco mais de Ambev, tá? E fiz a venda coberta também. Consegui comprar a Ambev a R$11,70, tá? E fiz a venda coberta com strike em R$12, tudo bem? Eu também recebi R$0,65 por causa dessa venda coberta e isso quer dizer 5,6% do valor que eu gastei pra comprar a ação. Então 5,6% já voltou pro meu bolso. Se você tivesse feito essa mesma exata operação com o Ambev que eu fiz usando 300 ações de Ambev, você teria recebido aí R$195 em prêmios pela sua venda coberta, tá? Que já é praticamente igual ao valor do curso. Ou seja, você teria que ter investido aí R$3.510 numa empresa como a Ambev e feito a venda coberta pra recuperar o valor investido no curso na sua primeira operação. Olha, tem mais conteúdo gratuito meu lá no Telegram, tá? Eu tenho um canal no Telegram e eu vou deixar o link aqui embaixo também pra você entrar se você desejar. É um canal gratuito e lá eu compartilho conteúdo assim quase que diariamente. É um canal mais rápido pra eu poder falar com vocês. Bom, então já clica aí pra entrar lá no canal do Telegram. Eu te vejo lá do lado de dentro do curso. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse é o único jeito que o YouTube vai recomendar mais do meu conteúdo pra você. E se você tem aquele amigo que curte muito investimento, mercado financeiro ou até opções, manda esse vídeo pra ele, compartilha esse vídeo pra gente ajudar a espalhar essa ideia. Beleza? Então por hoje é só. Dá uma checada nos outros vídeos aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!